Na segunda-feira, o apresentador Luiz Batte do programa Cidade Alerta da Record TV fez uma indireta ao vivo para seu concorrente José Luiz da Atena, apresentador da Band. Durante seu programa, Batte destacou que o Cidade Alerta era o único naquela faixa de horário que possuía um helicóptero para atualizar os telespectadores sobre as últimas informações de São Paulo. Nesse horário aqui em São Paulo em televisão, apenas a Record tem helicóptero para deixar você bem informado sobrevoando São Paulo ao vivo, enalteceu o jornalista. Essa indireta foi interpretada como uma referência à situação da Band, que passa por uma crise financeira e teve que fazer cortes, incluindo o helicóptero utilizado pelo programa Brasil Urgente de Datena como medida de contenção de gastos. A provocação de Luiz Batte gerou reações nas redes sociais, com alguns internautas criticando sua atitude considerada mesquinha e indelicada. Alguns até especularam que essa provocação poderia impulsionar Datena a seguir carreira política. Assine o canal e deixe aquele like.